Levei um punhado de flores para a ceia Iluminei meus olhos num castiçal de areia Queimei minhas mãos na cera das velas Incentiei meu sonho na luz das estrelas Levantei orquídeas em chaxim Ofertei tudo para todos, nada restou pra mim Agora sinto, agora vejo, agora falo, agora rezo, agora canto Chorando meu pranto, enxugando na manga, na tanga dos três Agora sinto, agora vejo, agora falo, agora rezo, agora canto Chorando meu pranto, enxugando na manga, na tanga dos três Quando esperei, e quis Verde sorrir feliz Vai se apagando a dor E vai crescendo o amor Quando esperei, e quis Verde sorrir feliz Vai se apagando a dor E vai crescendo o amor E vai crescendo o amor E vai crescendo o amor